Amanhã é o julgamento do menor suspeito de matar a menina Raíssa de 9 anos em São Paulo. Nosso produtor Eder Frit e Mariana Ferreira tiveram acesso ao importante laudo, o laudo que pode decidir o rumo do adolescente nessa audiência amanhã na frente do juiz. Esse laudo revela se havia outra pessoa no local, a não ser o menor de idade e a própria Raíssa, vítima de 9 anos. Veja só. De acordo com o relatório, apenas duas pessoas estiveram no local do crime, uma área de mata dentro do Parque Ayanguera, na Zona Oeste de São Paulo. Para a polícia, não há dúvidas que Ká agiu sozinho ao matar Raíssa Eloá Camparelli da dona. Ainda de acordo com o documento, as lesões no corpo de Raíssa fizeram a perícia concluir que o menino teve dificuldades para conter a vítima, que tentou reagir ao ser agredida por Ká. Material genético, como amostra de sangue e cabelos, foram encontrados na região onde o corpo de Raíssa estava, o que pode ser mais uma evidência de que houve luta corporal. Na descrição do exame de sanidade mental, é relatado que o menino não colabora para que a avaliação seja feita de maneira adequada. É relatado ainda que o menino informa mal os examinadores, propositalmente não oferecendo dados úteis ou relevantes. Neste outro documento, são relatadas as condições físicas de Ká logo após a morte de Raíssa. O menino apresentava escoriações e sangue no braço e na coxa. O crime aconteceu no dia 29 de setembro. Raíssa, que tinha 9 anos, estava com o irmão e a mãe em uma festa que acontecia dentro do céu, Centro Educacional Unificado. Ela estava com Ká quando a mãe foi comprar um pastel e, na volta, se deu conta de que a filha não estava mais no local. Uma imagem de câmera de segurança, obtida com exclusividade pelo Cidade Alerta, ajudou a polícia a chegar até o garoto. Ele parecia andando com a Raíssa a caminho do Parque Ayanguera. A menina foi encontrada já sem vida no local. Neste outro trecho, com a descrição do relato de Ká, é documentado que ele confessou o crime, mas não revela o motivo e nega que tenha tentado cometer abuso sexual contra a Raíssa. Na conclusão do laudo do Instituto Médico Legal, é sugerido que Ká continue internado e que ele seja acompanhado e reavaliado em seis meses. Um laudo divulgado hoje pela Fundação Casa, onde Ká está internado desde o dia 30 de setembro, aponta que o menino tem dificuldades para seguir as normas e regras de convivência com os demais internos. A equipe de psiquiatras precisa agir, pois o menino tem comportamento estável e se recusa a desenvolver atividades pedagógicas. Que Deus dê força para a mãe da Raíssa, para a família da Raíssa e para a mãe desse menino. Eu conversei com ela, inclusive, ela só falou com Cidade Alerta, me passou a ser uma moça muito honesta, muito idônea, a mãe desse menor, suspeito desse crime, e que, claro, não queria ver o filho nessa situação. E essa mãe e essa família desse menor não mereciam passar por isso. Da mesma maneira, obviamente, que a família da Raíssa também não. Nenhuma mãe merece se estar nesse lugar, como o caso da dona Rosana agora há pouco, ou era o caso da mãe da Raíssa, a mãe desse menino. Imagina, o menino vai, põe tudo a perder, com 12 anos de idade. Imagina como é que ficam os pais também nessa situação, né? Que Deus dê sabedoria para esses pais lidarem com essas situações difíceis. Obrigada. Obrigada.